Galera, tem um ponto muito importante que não pode deixar de destacar aqui. Muita gente começa a minerar, bota a máquina lá 10 horas minerando e depois vai se atentar para ver se o dinheiro está caindo lá na pool. Então, é muito importante você conferir na pool se está caindo esse dinheiro. É verdade. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai em Wallets, né? Volta aqui na página inicial, clica em Wallet, vai aparecer as suas carteiras, né? No caso, a minha máquina aqui está minerando na HiveOS. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir a página da pool da HiveOS e vai mostrar o que está minerando. Antes de eu abrir, eu vou abrir aqui o do Ethermine. No caso do Ethermine, o link não está funcionando, mas eu tenho salvo ela aqui. Então, vai aparecer aqui o saldo da Ethermine. Eu estou lá com 0,00094 ETH. Eu parei de minerar nela e botei no HiveOS. Aqui aparecem os pagamentos feitos. Engraçado que aparecem os pagamentos de 2018, quando eu recebia, na época do quartinho de mineração. Vamos voltar lá para o HiveOS. Na hora que você clicar aqui no HiveOS, vai abrir essa página aqui, que é a pool da HiveOS. Aqui foi ontem, quando eu parei de minerar no Ethermine e comecei a minerar no HiveOS. Aí comecei a fazer um monte de teste, de overclock, a máquina travou, caiu mega hashes. E aqui, gravando esse vídeo agora, o negócio parou, voltou de novo. Uma informação legal dessa pool, deixa eu aumentar um pouquinho mais para a gente poder ver melhor. Ela mostra aqui quanto a máquina está rendendo nesse momento. Claro que esse valor aqui é um valor estimado. O mais seguro é você utilizar assim no Watch to Mine, dar uma calculada. E aí, ela aparece aqui, 3 dólares por dia. Interessante que ontem, quando teve, ontem e anteontem, quando teve aquele negócio de altas taxas de transferência do Ethereum, o valor do ganho estava maior do que 4 reais. Hoje já caiu um pouco. Então, não é uma coisa constante, né? Uma hora sobe, igual cotação de dólar. Sobe, desce. Então, ele aqui, a princípio, está marcando que está dando 4.66 e eu tenho duas placas. Então, a princípio, era para dar 6 dólares aí. Mas é porque eu fiquei nesse, desliguei, liguei, a mega hashes caiu, a máquina parou agora para eu poder fazer o vídeo. Então, leva um tempinho para esse valor, ele ir atualizando. Legal você deixar o dia todo para ele poder dar essa informação mais precisa. Aqui eu marco uma opção de fazer uma atualização da página automática a cada, acho que 30 ou 60 segundos. Deixa eu ver, 60 segundos. Aí, ele faz uma atualização da página ou você pode simplesmente atualizar a página direto aqui. A estimativa com esse valor está dando aqui de 32 dólares para a semana. Eu estou lá, atualmente, com saldo de 8 dólares, 5% para até pagar. Então, ele vai juntando aqui até fazer quanto, qual é o valor 0,1 Ethereum. Então, por exemplo, a galera fala, Daniel, eu estou minerando, mas não caiu lá na minha carteira. Não vai cair na carteira até você juntar aqui, ó, 0,1 Ethereum. No caso do HiveOS, o menor número é 0,1. No Ethermine, dá para você alterar para metade disso aí, 0,05. Dá para você diminuir se a sua máquina for pequenininha. Possivelmente, eu vou voltar para lá depois para poder pegar o dinheiro de lá. Lembrando que quando você minera em uma pool, aí você, ah, não quero mais nessa. Já minerei três dias aqui, agora eu vou minera em uma outra pool. Aí você minera em uma outra pool. Cada pool que você ficar mudando vai ficar um cascalho do que você minerou preso lá. Só vai para a sua carteira definitiva. Depois que você se mantiver lá minerando, até completar o valor mínimo de transferência, aí a pool faz a transferência para a sua carteira. Fica ligado, tem muita gente perdida. Um monte de Ethereum, um monte de pool que ficou experimentando. Vai nas pools mais certeiras. Como é que eu faço para ir em uma pool certeira? Tem um sitezinho que eu vou deixar na descrição, que é esse site daqui, Mining Pool Stats. Esse site da Mining Pool Stats, ele vai mostrar qual é a pool que está mais bombando atualmente. Então, eu vou botar aqui a carteira Ethereum. Carteira Ethereum é uma moeda, né? Não. E aí ele mostra aqui, de cima para baixo, quais são as pools maiores e as menores. Então, a primeira é essa Spark Pool. Ela é toda em chinês, é até ruim de mexer nela. Nem o tradutor do Google entende direito. A segunda é o Ethermine. Então, está assim, a mais poderosa. E qual é a vantagem de você minerar em uma pool que tem muito poder? Porque ela consegue descobrir blocos de Ethereum em tempos menores. Se você for aqui procurar a HiveOS, deve estar aqui embaixo. Ah, ela está aqui, a sexto lugar, a HiveOS. Está melhor, porque uns dias atrás ela estava lá embaixo. Ela já está ganhando mais poder. Deve ser PinhaRig aqui, que eu liguei aqui. Aí deve ter aumentado aqui o poder dela. Deve ser. E aqui mostra. Ah, isso aqui que é legal. Então, no celular não aparece isso não, tá? Que é a taxa que a pool cobra de mineração. Então, olha só. A Ethermine cobra 1% do que você minerar. E a HiveOS cobra 0% do que você minerar. Em compensação, o pagamento mínimo é 0,1. E na Ethermine, o menor pagamento aqui é 0,01. Olha só, dá para receber o pagamento bem mais rápido. Mas em compensação, ela cobra uma taxa aqui de transferência também, né? Ó, você pode minerar também na Binance. Tem muita gente minerando na Binance. E pensa que ela não cobra taxa. Ela cobra 0,5%. Então, isso aqui ajuda bastante a você a tomar uma decisão de qual pool minerar. Atualmente, eu recomendo vocês botarem ou na Ethermine ou na HiveOS. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like, hein? E até a próxima. Tchau, tchau.